E esquenta a Black das Blacks Magalum, descontos de Black pra você aproveitar agora, corre pra loja, iPhone quatorze cento e vinte e oito giga, fixa o dinheiro, sai por apenas quatro mil quatrocentos e noventa e nove, parcelinhas de duzentos e vinte e oito reais mensais, garanta já o seu, iPhone quatorze cento e vinte e oito giga 5G, com parcelinhas de duzentos e vinte e oito reais mensais, Black das Blacks novembro inteiro. Legenda Adriana Zanotto